Você gosta do horário brasileiro de verão? Acha que uma horinha a mais de sol no fim do dia vale a pena? Ou prefere manter essa hora de sono no começo da manhã? Pois o governo federal chegou a falar sobre o fim do horário de verão. Isso depois que um estudo do Ministério de Minas e Energia apontou queda na efetividade do programa. Ou seja, segundo o estudo, a diferença de uma hora no horário já não tem sido tão econômica assim para o setor de energia elétrica e para os consumidores. Nas ruas de Curitiba, a possibilidade do fim do horário de verão gera polêmica. Vamos ver. Na internet, a possibilidade do fim do horário de verão logo virou polêmica. E polêmica é prato cheio para os memes e piadas. E é cada pérola. Há quem defenda que o Brasil não precisa do horário de verão. Um dia sem corrupção já seria mais econômico. Nas ruas, é claro que o assunto também dá muito pano para a manga. Desde que eu nasci, existe o horário de verão. Agora, uma hora para a outra, quer tirar, sem mais, sem menos, um horário que até incorporou ao nosso cotidiano. Você trabalha até seis, chega em casa, dá para se fazer um monte de coisa. O que você costuma fazer nesse horário? Ah, andar no parque, andar com os cachorros, um monte de coisa. Eu levanto cinco horas da manhã, vou ter que levantar quatro e trabalho até as onze e pouco da noite. Estudo, e é um absurdo, né? O horário de verão é só para amarajar, né? Aqui no nosso país, o trabalhador sofre. O fato é que o horário de verão, tão querido e odiado ao mesmo tempo, pode estar com os dias contados. Implantado a primeira vez em 1931 e em vigor efetivo desde o verão de 1985, o governo alega que a economia já não é mais a mesma de antes. E que nos últimos sete anos, a projeção de economia caiu em torno de 60%. E tudo isso tem a ver com a crise e a mudança no hábito de consumo do brasileiro. O pico do consumo, que era entre seis horas da tarde e sete da noite, foi diluído ao longo do dia, por causa de mudanças de comportamento, como o uso do ar-condicionado, que ficou mais popular. As lâmpadas incandescentes também foram substituídas pelas fluorescentes, que são mais econômicas. A minha casa houve mudança, a gente trocou as lâmpadas, tá usando lâmpadas de LED, o horário do banho não é às 18 nem às 19, mas realmente é um pouco mais tarde. Mas eu acho que o horário de verão acaba ajudando. O estudo do operador do sistema elétrico no país, ONS, apontou que o Brasil já não precisa mais do horário de verão, porque, por enquanto, já não há mais risco de apagão e que a economia seria inferior a 150 milhões de reais no próximo verão. Todo o sistema elétrico está dizendo que não faz muita diferença, não só o ONS, como as distribuidoras, como o próprio órgão regulador, dizendo que não faz sentido mais ter o horário de verão. Essa é uma pequena economia, em função da mudança do horário de ponta e também da redução da economia. Eu, particularmente, acho que nós temos como brasileiros que olhar também outros setores da economia, que também se beneficiam com o horário de verão. Mas para o setor elétrico, de fato, não está valendo a pena. Quem defende a manutenção do horário é contra essa teoria e diz que mesmo que pouca, toda a economia é bem-vinda. Tem alguma economia pouca, mas ainda tem. Por isso que eu concordo que continue. Mesmo uma economia pequena, sempre é bem-vinda. Sim, com certeza, sempre bem-vinda. Já para quem não gosta do horário de verão, não tem cifra que convença. Se fosse assim também tão importante, o próprio setor elétrico faria horário de verão. O setor elétrico não faz horário de verão. Segundo a Associação de Bares e Restaurantes, o fim do horário de verão pode trazer um prejuízo de 20% para o setor. O Paulo, que é comerciante, concorda, já que com mais luz do sol, o número de clientes sempre aumenta no fim do dia. As pessoas aproveitam o dia, o sol que ainda está brilhando para passear, para circular pela cidade. Então, a gente acredita que realmente o movimento, se não tiver o horário de verão, diminui porque escurece mais cedo e as pessoas tendem a ir embora mais cedo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.